Fala galera, Iago Beto Willian pra cantar uma música top pra vocês hoje Bebida na ferida, Zé Neto Cristiano, assim Só não contava com os juros E a saudade no futuro Ia te cobrar por mim Agora tá listando e vai Vai fazer isso com os outros, vai Tudo que vai volta, iaiai Quem abre também fecha a porta Te perder Foi a dor mais doída que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Te perder Foi a dor mais doída que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Que bom que o álcool cicatriza Agora tá listando e vai Vai fazer isso com os outros, vai Tudo que vai volta, iaiai Quem abre também fecha a porta Te perder Foi a dor mais doída que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Te perder Foi a dor mais doída que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Que bom que o álcool cicatriza Joguei bebida na ferida Que bom que o álcool cicatriza Que bom que o álcool cicatriza Música Música Amém.